Música Partido que manecaburas Unidade Nacional Timaruã, junto, e a terça, submetem o nacionalista candidatura para o Tribunal Recurso, onde ele retém a legalização, não é que ele compete a eleição parlamentar, mas ele refere-se ao secretário-geral José Agustino da Silva. O que significa que o secretário-geral, a atual secretário-geral, é o secretário-geral do governo. Quando se verifica a lista refere, pode concluir ou na documentos Partido Né, ter critério ou se comissão nacional eleição. Partido Político Snebê apresenta na lista a candidatura e a Tribunal Recurso, Macanesan, Partido Movimento Libertação Povo Mabere, Partido União Democrático Timorense, Partido Socialista de Timor, na coligação pré-eleitoral Aliança Democrata. Emerenciana Martins, Domingos Beren, Jemen.